Aparições de Fátima Em Fátima, uma pequena cidade de Portugal, três crianças viviam no campo e todos os dias levavam as ovelhinhas para pastar. Seus nomes eram Lúcia, Jacinta e Francisco. Nenhum deles sabiam ler nem escrever, mas suas famílias ensinaram muito bem como rezar e amar a Deus. Certo dia, ao levarem as ovelhinhas, um vento forte soprou e todos eles viram no céu um anjo que brilhava como o sol. Chegando perto das crianças, o anjo falou Não tenham medo, sou o anjo da paz. Vamos rizar juntos essa oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e te amamos. Pedimos perdão pelos que não creem em ti, nem te adoram e nem te amam. Rezando assim, crianças, os corações de Jesus e Maria vão ouvir todas as suas preces. Algum tempo depois, no dia 13 de maio de 1917, as crianças foram a um pequeno vale pertinho de Fátima. Enquanto caminhavam, viram surgir de repente um clarão no céu, com um relâmpago. Mas ao invés da tempestade que pensaram que fosse, viram uma senhora vestida de branco, com uma voz doce e amável, que disse Não temam, não farei mal algum. Voltem aqui sempre nos próximos seis meses seguidos, no dia 13 e na mesma hora. Subindo aos céus, ela completou Rezem suas orações todos os dias, pela paz do mundo e pelo fim da guerra. No próximo dia 13, eles retornaram ao local que a senhora tinha pedido para que fossem. A Virgem Maria voltou a aparecer, e além de pedir novamente que continuassem rezando o rosário, Maria mostrou em sua mão seu coração, envolvido com espinhos. Depois mostrou a eles o inferno, e disse Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-las, Deus quer estabelecer com o mundo a devoção ao meu imaculado coração. Não tenham medo das dificuldades, pois protegerei seus corações e serei o caminho para chegar até Deus. No dia 13 seguinte, os pequenos pastorinhos foram ao encontro de Maria. Dessa vez, além de pedir pela paz e para que continuassem rezando o rosário, ela contou três segredos, e pediu para que os guardassem. Lúcia aproveitou para perguntar quem ela era, e que ela fizesse um milagre para que todos acreditassem que eles podiam vê-la. A senhora disse que contaria quem era, e que faria um milagre somente três meses depois daquele dia. No dia do milagre anunciado, 13 de outubro, estava chovendo desde a tarde anterior. Mesmo assim, muitos curiosos estavam esperando pelo que iria acontecer. Ao meio-dia, a virgem aparece no céu. De repente, a chuva parou. Os raios de sol brilhavam para todos os lados, e as nuvens se abriram. Eu sou a virgem do rosário. Reze no rosário todos os dias, e assim a guerra acabará em breve. Enquanto os curiosos perceberam que suas roupas molhadas pela chuva haviam secado, os pastorinhos observavam Maria subindo aos céus. E então, aconteceu o grande milagre do sol, onde a imensa bola de fogo dançava no céu diante mais de 70 mil pessoas. Os pastorinhos, então, viram aparecer dentro do sol a Sagrada Família, abençoando o mundo. Essa foi a última aparição vista pelas crianças. E o mundo inteiro ficou sabendo o que aconteceu em Fátima, e tudo o que a virgem Maria havia dito, se concretizou. E a guerra? Ah, ela acabou. A virgem nos mostrou que precisamos manter nossos corações cheios de boas intenções, para que tenhamos paz no mundo. A gente vai vendo, né, as famílias que têm, por exemplo, essa delicadeza de ir contando histórias, ao mesmo tempo incentivando a fé. Eu estou aqui ao lado de um bom irmão, que tem, assim, um carinho tão grande, né, pelas coisas da fé. Olha aí, olha os dois aí, pai e filho. Mas não é a cara de um moleque bom, né? É a cara de um moleque bom. Esse é o Gui, que eu acabei de falar. Obrigado, obrigado produção. Aliás, você tem um timaço aqui na Rede Vida. É um pessoal de ouro, né? É um pessoal muito bom. William, quando a gente fala, por exemplo, sobre fé, às vezes é difícil a gente conversar sobre isso com os filhos, que às vezes a realidade da fé parece, assim, ser uma coisa mais para adultos. Mas existe um jeito, né, de se falar de fé. Claro que tem. E mesmo tendo a gente sabendo que os nossos filhos passam por fases e fases diferentes, né? Quando entra na adolescência, pré-adolescência, enfim, cada momento a tua linguagem. Mas tudo girando em torno da fé. Eu acho que no dia a dia você vai vendo, vai analisando, vai conversando, vai expondo, desde os problemas até as coisas boas que a gente vive, mas tudo com muita luta, com muita dedicação, né? Mas tudo em função da fé. Eu acho que é fundamental, Dalsíde. Eu, por exemplo, minha família, a gente cresceu, nós somos em quatro irmãos, e a gente tinha o costume, meus pais tinham o costume de levar a gente, os quatro, na igreja, acompanhar as missas. Então, isso vai ajudando no crescimento. Então, isso desde de pequeno, né? Tudo isso é um costume. Você sabe que é a questão de valores também, né? A importância da gente trabalhar os valores em família. Não adianta só você falar sobre honestidade, você que está me acompanhando agora aí. Não é só assim, falar de honestidade, mas é você dar exemplos concretos no dia a dia. Não, isso não pode. Isso aqui não. Não, isso não seria justo. Tem que acertar esse negócio sim. Tem que devolver tal coisa. As coisinhas do dia a dia, onde a gente vai passando esses valores. Com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Isso. Diálogo acima de tudo, fundamental também. No dia a dia, você poder conversar. Qual que é o maior desafio que você tem, assim, como pai, que tem a missão de educar um filho, por exemplo? O maior desafio seu? O desafio de todo pai é da gente criar da melhor maneira possível. Claro que todos erram, todos nós cometemos nossos erros, mas hoje as coisas estão muito complicadas aí. Hoje a maldade está aí, a solta, né? Então, você precisa todo dia trazer essa confiança, ganhar a confiança do teu filho, teu filho ganhar a confiança para com você também, para que esse diálogo seja fundamental, para que as más companhias não atrapalhem. Também tem isso. Essa é uma preocupação constante de todo pai, né? Claro. As más companhias. E a gente se preocupa tanto que a gente, assim, nunca está em paz, né, em relação a isso. Nunca. Parece um coleguinha novo. É o grande desafio. É o grande desafio, exato. Porque os amigos têm um poder muito grande de influência. Claro, claro. E aí vale a personalidade, mesmo com um filho que não tem ainda o amadurecimento, mas é aí que você tem que passar a mensagem para o teu filho, de que ele tem que ser maduro o suficiente de não cair na tentação dos amigos. Que vão até tirar um sarro nele, né? Vão falar alguma coisa para ele. Na gíria, o careta, né? Você é careta. Mas é aí que você tem que mostrar a personalidade, mesmo com pouca idade. A questão das drogas, por exemplo, né? De o uso de drogas. Quantas e quantas vezes a gente vê, assim, a dificuldade de alguns adolescentes que, para ter uma postura, você precisa ter uma base em casa. Caso contrário, você vai achar que aquilo que o coleguinha está falando é mesmo. Ela está falando, é ele que sabe das coisas. Ele que é o bom. Se você não tiver um pai, uma mãe em casa, com uma segurança naquilo que diz, meu filho, não é por aí o caminho. Isso aí não vai dar certo. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Olha, o Luiz Antônio dos Santos tem uma história de vida muito bonita. Ao longo dos seus 51 anos de vida, ele precisou ser forte, persistente, determinado, para realizar o seu maior sonho. E você vai conhecer agora qual é o sonho dele. Uma bonita história. Roda aí. Em 1989, Luiz Antônio dos Santos, de 51 anos, mudou de cidade em busca de um emprego. Logo, começou a trabalhar no ramo da construção civil. Alguns anos depois, ele foi chamado para trabalhar na construção de uma faculdade. Luiz nem sonhava que, no futuro, estudaria nesse mesmo prédio que ajudou a construir. Fizemos os primeiros blocos da faculdade. Dois anos depois, quando a obra acabou, eu prestei vestibular e fui aprovado. Sendo assim, de segunda a sexta-feira, ele precisou conciliar os estudos com as obras em que trabalhava. Luiz se formou, mas as dificuldades familiares quase o fizeram largar o curso. Mas ele não desistiu do diploma e seguiu estudando até o fim. Além disso, ele foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, Luiz exerce a profissão em seu escritório de advocacia. Apesar de formado na área, ele não parou de estudar. Já concluiu uma pós-graduação, está terminando a segunda faculdade e pretende fazer um mestrado e um doutorado. O estudo é a base do desenvolvimento da nossa sociedade. Nunca é tarde demais. Eu ouvi muitas palavras negativas. Pessoas duvidavam da minha capacidade. No entanto, nunca desisti do meu sonho. Existe uma luta em mim Contra algo que não leva a ti Nada assim tão grave Sobre aquele ilícito Que já não me convém Existe um sentimento aqui Certo prazer dentro de mim Daquilo que é errado Como posso desejar O que eu não quero Eu quero estar perto Do seu olhar O querer vim de Deus Então me ajuda A desejar A santidade E abster do meu fracasso Pai, vem Limpar, curar E tirar Essa vontade de pecar Parar Esse desejo de errar Arrancar Quero ser só eu e Deus E nada mais Existe uma luta em mim Contra algo que não leva a ti Nada assim tão grave Sobre aquele ilícito Que já não me convém Existe um sentimento aqui Certo prazer dentro de mim Daquilo que é errado Como posso desejar O que eu não quero Eu quero estar perto Eu quero ser só eu e Deus E essa vontade de pecar Parar Esse desejo de errar Arrancar Quero ser só eu e Deus E nada mais Só eu e Deus E nada mais Quero ser Tirar Tirar Essa vontade de pecar Parar Esse desejo de errar Arrancar Quero ser só eu e Deus E nada mais Ó, nós estamos ao vivo Uma hora e treze minutos Eu queria muito que É... O... Deixa eu olhar aqui A Cláudia Márcia Soubesse que É... Eu estou em oração com você Meu anjo Ela diz assim Minha filha com um ano E dois meses de vida Teve meningite bacteriana Mas o milagre de Nossa Senhora Aparecida Me trouxe ela Sã e salva Hoje com 18 anos Peço oração por ela Ela está tentando Vestibular de medicina Em Uberlândia Na Universidade Federal De Uberlândia Coloque ela nas orações Já coloquei Você Sua filha Nas nossas orações Com muito amor Com muito carinho Viu? De Hortolândia Jefferson Donizete Bom dia galera Que Deus abençoe A caminhada de vocês Ministério top Aí Que legal Ó Dalsides Meu nome é Roselene Teixeiras Minas Gerais Peço que coloque o nome Do meu filho Jonathan Deixa eu colo Ah já coloquei aqui Já coloquei o Jonathan Então É... Porque ele está fazendo Cinco aninhos Essa semana Ele nasceu de sete meses E eu tenho muito a agradecer E comemorar com a vitória Da vida dele Olha aí Uma mãe Que agradece Pela vida do filho É... Débora Também está pedindo Oração Lá de São Gonçalo Rio de Janeiro Não sou da igreja Mas passando os canais O louvor Me tocou Simplesmente Não consegui mudar de canal Eu vou continuar com vocês Estou amando Olha que legal Um beijo Débora Fique com a gente Que lindo Que lindo Obrigado Hortolândia É... Meu nome é Eduarda Sou de Hortolândia Gosto muito do seu programa Ele vem sendo um grande conforto Nas noites pra mim Eu queria muito que você Colocasse em oração Minha família Meu marido É... Que mora distante É... As escolhas Que vou precisar fazer Nos próximos dias Estou precisando Dalsides Com muito carinho Eduarda Vou já colocar aqui No meu caderninho Daqui a pouquinho Nós vamos fazer A nossa novena Maria passa na frente É... Dalsides Sobre o boleto premiado Andressa Barbosa da Silva Meu sonho é ganhar o terço Eu entendi direito Esse terço vai ser meu É... Pensei que não tinha chance De ganhar nunca É... Por causa dos sorteios Mas explica direito Vou explicar agora Atenção meu Brasil Ó... Vou explicar Quem é que me pediu Aqui a explicação Deixa eu ver aqui De novo o nome É Andressa Barbosa da Silva Andressa É o seguinte Meu anjo Esse boleto aqui Vai chegar na sua casa Nos próximos dias É o tal do Boleto premiado Número 1 A cada 6 boletos premiados Você vai ganhar É... Um presente O primeiro presente É esse terço lindo aqui Ó... Se você fizer A contribuição Você vai ler Né... Direitinho Qual que é a regra Você vai receber Esse boleto Número 1 Em junho Tá... Em junho Você vai receber O boleto Número 1 Esse aqui ó... Em julho Você vai receber O boleto Número 2 Amanhã Eu vou trazer Todos os carimbos Aqui ó... Pra vocês Irem vendo Irem vendo Todos os selos Tá... De cada mês Eles já estão prontos Então eu vou mostrar Junho Julho Agosto Setembro Outubro E novembro Você fez a contribuição Ao longo desses 6 meses Então você vai Colecionar Aqui ó... Você... O boleto O selo do boleto Você vai colecionar 6 selos Quando terminar O sexto selo Você vai receber De presente Este terço aqui Porque você vai mandar Aqui pra Rede Vida Numa carta registrada Mas vai ser assim Um momento muito especial Porque novembro Vai ser o momento Em que nós vamos Dar de presente Um terço desse Para cada um Dos nossos benfeitores Eu quero agradecer Atenção Não é sorteio Não é sorteio Você vai ganhar Esse terço Basta ser Todos os meses Fiel Benfeitor fiel Eu agradeço As 315 pessoas Que estão entrando Em contato Muito obrigado 316 agora Obrigado por eles Que pegou o telefone E ligou Minha gente Quando a gente fala Aqui ó De entrar em contato Com a Rede Vida Estender as mãos Nós católicos Precisávamos De um programa Como esse Na madrugada Você sabe disso Quantas pessoas Estão sendo confortadas Nesta madrugada Por causa Da sua palavra Por causa Do seu carinho Por causa Da sua mão Estendida Por causa Da sua contribuição É claro que Quando eu digo isso É porque eu estou lendo Aqui as mensagens Que estão chegando Por exemplo O Adriano Siqueira Está dizendo assim Da Alcides Reze pela minha esposa Marta Nascimento E pelo meu filhão O Tauan Ele está pedindo oração E está confiando Que o Brasil todo Está em sintonia De oração Quem está me pedindo A vanilha Vanilha de cotia Da Alcides Eu peço saúde Pelo meu filho Pela minha família Que Maria passe na frente E uma porta aberta Se abra Eu escuto você Todos os dias Meu anjo Graças a rede vida De televisão É que a gente consegue Ser companhia Um para o outro Nessas madrugadas Então eu quero agradecer Todos aqueles Que me ajudam A levar adiante Esse projeto A Irene Elisa De Paula Da Alcides Coloca o nome Da minha mãe Dos meus filhos Em oração A mãe Natalina Anísia De Paulo Filho Diego Luiz De Paulo Antônio Filha Thaís De Paula Antônio Todos esses pedidos De oração Gente Só se tornam possíveis A gente se une em oração Graças a sua ajuda Sua mão estendida A Geucione Pede oração Para o neto Arthur Está na UTI Nós vamos nos colocar Daqui a pouquinho Em oração Na nossa novena Maria passa na frente Da Alcides Tenho 17 anos E estou gestante De 6 meses Morei junto Já há algum tempo Com o pai Do meu bebê Com 2 meses De gravidez Ele me deixou E eu perdi Totalmente A vontade De viver Me encontro No estado triste Da minha vida Pois não tenho Mais vontade De nada Me dá um conselho Uma ajuda Ontem eu tentei Tirar minha própria vida Meu anjo Eu não vou falar Seu nome não Você tem 17 anos Eu vou te dizer Uma coisa Eu vou pedir Que você confie Naquilo que eu estou Te dizendo agora Eu conheço E é Da minha família Uma mãe Solteira Que na gravidez Foi abandonada Pelo Então Companheiro Namorado Foi embora Depois de 1, 2 meses De gravidez Foi embora Essa pessoa Chorou muito Mas chorou muito Chorou muito Chorou muito Entrou em desespero Tanto assim Que Essa pessoa Quando nasceu O bebê Tudo que queria Era ter Esse pai Desse bebê Ao lado O tempo Foi passando Meu anjo Depois de 5 anos Essa criança Já crescida Apareceu alguém Na vida Dessa mulher E dessa criança Esse alguém Assumiu Essa criança Como filho E hoje Tanto essa criança Quanto Que agora Essa criança Já está com Mais de 20 anos Tanto essa esposa E esse marido Construíram Uma família Muito bonita Muito bonita Os meus olhos Vem E viram Isso acontecer Eu não estou falando De uma historinha Imaginária Não Eu estou falando De uma história Real Eu quero te dizer Uma coisa Hoje você está chorando Hoje você está sofrendo Se você der A você mesma E a essa criança Uma chance De vida Daqui a pouco tempo Daqui a pouco tempo Você vai ver Que as coisas Se resolveram Você vai sentir Uma paz E uma alegria De viver Que você vai dizer Assim Que bom Que naquela madrugada Eu não fiz Uma bobagem Que bom Eu só te peço Eu só te peço Um pouco de tempo Para você ver A obra de Deus Atuando Na sua vida O bálsamo O bálsamo Desconfio Que minha melhor amiga Está se relacionando Com meu namorado Como posso perguntar Para ele Sem parecer indelicada Isabelle Isabelle Como assim Sem parecer indelicada Você está Achando Que a sua amiga Está ficando Com o seu namorado E de repente Você fala Eu estou perdendo A confiança Não sei não Toco nesse assunto Ou não Faço de desentendida Ei Nada de fazer De desentendida Tem que olhar Para frente Tem que Ver realmente Aquilo que está acontecendo Abrir esses olhos Calma Que não seja coisa Da sua cabeça Pense Você tem Algum elemento Consistente Para fazer Uma afirmação Dessa Eles estão juntos Disse você Você já viu Alguma coisa Tem mensagem Suspeita Mudou a relação Entre vocês dois Eles Estão se comunicando De uma forma Que está deixando Ali um rastro De alguma coisa Que você fala Epa Aí tem Você sabe Que a intuição E muitas vezes Essa intuição Pode realmente Ter Muito Da realidade Então Não faça Tanto rodeio Não Seja delicada Como você disse Mas seja objetiva Se você está sentindo Isso É seu direito Esclarecer as coisas Estou certo Ou estou errado Está certo Acho que o diálogo A gente falou já disso O diálogo Está acima de qualquer coisa Então A gente sabe também Que muita gente Cria história Muitas vezes A pessoa Pensa uma coisa E não é Exatamente o que está acontecendo Mas se chegar a esse ponto De você começar a perceber Você tem que Realmente Definir essa situação Através de diálogo E vida que segue De qualquer maneira Eu acho que Quando entra essa história De relacionamento Muita gente fala Na tal Na tal palavrinha Ciúme Eu sou minoria Nesse caso Não vejo nada positivo Na palavra ciúmes Muito pelo contrário Eu acho que só vem A causar problemas Em confusões E brigas Entendeu Aquela história Ah, mas tem que ter Um pouquinho de ciúme Para mostrar que ama Não, você pode amar Sem ter o ciúme Então eu sei que eu sou Minoria nesse caso Não tenho ciúme E não gosto Que tenha um ciúme de mim Porque se você Está com a pessoa Você precisa confiar Na pessoa A partir do momento Que você perdeu A confiança Vida que segue Você vai tentar Ser feliz de outra maneira Ó Você que está em casa É, às vezes A gente vai deixando De tocar em alguns pontos Que são importantes A gente vai deixando O diálogo de lado A gente vai Na nossa criatividade Imaginando Tantas situações E de repente Essas situações todas Elas não passam De fantasia Na nossa cabeça Então é bom Sim Falar das coisas Que você está vivendo Das coisas Que você está vendo Das coisas Que você está sentindo Abrir esse coração E falar Dessas coisas É isso, William Claro Você tem toda razão No exemplo anterior ali A pessoa está grávida, né? Ela vai viver A maior emoção Da vida dela Né? Em ter uma criança Então Nada melhor Que dar tempo Ao tempo Ó Nada melhor Do que dar tempo Ao tempo Vinheta Mensagem Vai lá Sabe que o Papa Francisco Sempre traz bons ensinamentos De uma forma simples, né? Você já percebeu isso? E ele gosta de colocar As coisas em itens Porque ele diz Que ajuda a gente A se lembrar Ele destacou Três certezas Que marcam A vida de todo cristão Deus chama Deus surpreende Deus ama Papa Francisco explicou Que Deus chama Ele não fica esperando A gente Uma situação Um momento ideal Deus intervém Na nossa vida Ele encontra um jeito De criar esses momentos Mas Deus espera E Deus Na verdade Não espera Se encontrar Com pessoas Puras Santas Senão Ele não teria Nem vindo A esse mundo Ele vai ao encontro Da gente Das nossas Preocupações Dos nossos pecados Dos nossos erros Ele nos procura No momento Em que a gente está Seja No lugar que for E nos convida A levantar A ressuscitar Com ele Por isso que ele Constantemente nos chama A uma vida nova A um recomeço Em segundo lugar Deus Surpreende Ele é o senhor Das surpresas Diz o papa E ele diz assim O papa é muito feliz Nas palavras Que encontra Que diz Que Deus quer que Superemos O medo O egoísmo E pra gente Superar tudo isso A gente precisa Ir ao encontro Do irmão E Deus Chama Deus Surpreende Deus Deus Ama Afirma o papa A linguagem de Deus É a linguagem do amor E essa é a nossa força Porque o amor de Deus É maior do que todo pecado Do que toda injustiça Todo sofrimento Por isso que o papa Finaliza esse discurso dele Dizendo assim Eu convido Você A Perdoar A dar passos Pra vencer o egoísmo A sair da superficialidade Porque Deus Chama você Deus Surpreende você Porque Em qualquer situação Da vida Ele está Ao seu encontro Ele vai ao seu encontro E ele Ama você Do jeitinho Como você é Pode acreditar nisso Olha que música linda Tudo se faz No seu olhar Todo o universo Se formou No seu falar Teologia Pra explicar O Big Ben Pra disfarçar Pode alguém Quer duvidar Sei que há um Deus A me guardar E eu Tão pequeno E frágil Querendo sua atenção Nós vamos começar A nossa novena Dentro de alguns minutos Eu só vou pedir uma coisa Que o seu nome Esteja diante Dessa imagem De Nossa Senhora Eu vou pedir Que a partir desse momento Você dê a você mesmo A você mesmo Essa oportunidade De ligar pra nós 0 operadora 11 4200 8080 Se você ligar agora Eu vou ler o seu nome E eu vou consagrar o seu nome Diante da imagem de Maria Eu estou pedindo pra você Entrar em contato Pra você ligar Porque eu quero Quero rezar por você Mas eu quero botar O Brasil inteiro Rezando por você 0 operadora 11 4200 8080 A partir desse momento Nós ao vivo Pra todo o Brasil Uma hora e 31 minutos 355 ligações Ficou vermelho Eu quero o Brasil inteiro Agora Pegando o telefone Entrando em contato Em contato com a gente Dizendo Olha, vocês podem contar comigo Tá chegando aqui já Uma primeira lista Daqui a pouquinho Vem uma segunda lista É a Aparecida Silva Juscelene Raimunda da Silva Muito obrigado Juscelene Clayton Eu sei que você Acabou de entrar em contato Com a gente Fez o cadastro Rosalina Muito obrigado Meu anjo Pelo seu carinho Muito obrigado Olha a Maria Margarida Estendeu a mão Disse assim Vocês podem contar comigo Eu te agradeço Muito obrigado Rosalina Maria Margarida Vieira Maria Eu vou colocar você Daqui a pouquinho Diante da imagem De Nossa Senhora E você sabe que A partir desse momento Você passa a receber As orações Todos os dias Aqui De todos nós Da Rede Vida A Maria Margarida A Maria Margarida A Severina Firmino Muito obrigado Severina Muito obrigado Severina Olha A Arianna Costa A Maria Cleonice A Lia Mara A Josefa Jaciene Obrigado Josefa Joseni de Rezende Rosália dos Santos Sueli Aparecida A Maria da Cruz Sandra Regina Oliveira de Sá Muito obrigado A todos vocês Que estão entrando Em contato com a gente Estão dizendo assim Olha Coloca o meu nome Aí diante da imagem De Nossa Senhora A Flávia Aparecida Machado Elinice Ribeiro Francisco Luiz de Andrade Cristinai de Souza Patrícia Pinho Rosângela Maria Guerra Nalva Ferreira Muito obrigado Gente Muito obrigado Jacui da Silva Lopes Eu sei que você nos ajuda Várias vezes ao longo do mês Muito obrigado Pelo seu carinho Pela sua mão estendida Helena Maria de Jesus Maria Aparecida de Macedo Souza Soares Todos esses nomes Eu vou colocar Diante da imagem De Nossa Senhora Aqui ó Diante dessa imagem Eu coloco As intenções Dos pedidos Se você está agora Me acompanhando E você diz assim Dalsides Dá tempo ainda? Dá Eu vou fazer assim ó Eu vou escolher aqui Um nome E esse nome Eu vou ligar Vou pedir pra minha produção Ligar É a Sueli Aparecida Gaíno Franco Ô Alô Mas só uma coisinha Minha filha Podemos ainda Trazer uma última lista? Daqui a 15 minutos Pode ser? Então olha Exatamente A 1 hora e 48 minutos Mais ou menos Eu vou receber mais uma lista E ao receber essa lista Eu quero ler Nome por nome E eu quero Só te ensinar uma coisa Você viu que eu coloquei A lista ali? Porque num primeiro momento Essa lista é depositada Diante da imagem De Nossa Senhora Uma imagem linda Por sinal né Segunda coisa Que a gente faz A gente coloca os nomes Aqui nessa caixinha Ó Está vendo? Então nessa caixinha aqui Eu vou colocar os nomes As intenções Os pedidos E aí Esses nomes Passam alguns dias Recebendo as nossas orações Aqui da Rede Vida Nessa caixinha de oração Terceiro passo O seu nome Vem pra este livro aqui Que é o livro Que a gente chama O livro dos benfeitores A partir do momento Que o seu nome Entra neste livro aqui Você passa a receber Todos os dias As missas Da Rede Vida Na sua intenção Segundo o seu pedido Tanto assim Que as segundas E quintas Você vai ver Que sobre o altar Tem as intenções E os pedidos Os nomes Dos nossos benfeitores todos Então se você agora Pegar o telefone E entrar em contato Com a gente Você sabe que Vai acontecer exatamente assim Eu vou ler o seu nome Brasil inteiro Vai saber que você Está nos ajudando Nós vamos colocar Esses nomes Diante da imagem De Nossa Senhora Logo em seguida Eu vou trazer Nessa caixinha de oração Que você acabou de ver E também Eu vou colocar Nesse livro Que é chamado O livro Dos benfeitores Minha gente E não é só isso Aqueles que estão ligando agora E se tornando Benfeitores Dessa obra Vão concorrer A este terço Daqui a 15 minutos Então Você já tem possibilidade De ganhar esse terço Daqui a 15 minutos Imagina que você Não foi o escolhido Não foi o sorteado Você vai concorrer No final desse mês Se você nos ajudar Levar adiante Esse projeto Se você me ajudar Ó A essa imagem linda Maria passa na frente É uma imagem assim É muito rara Você não vai encontrar Nem na internet Nem para vender É só aqui Como um presente E você vai Também concorrer A esse terço Agora A partir de hoje Está acontecendo Uma coisa nova A partir de hoje Você vai ter Os boletos E vão ser chamados De boletos premiados Ou seja Você se torna Benfeitor Desse nosso projeto E você vai fazer A coleção De seis selos A cada seis selos Você vai ganhar Este terço aqui Então basta você ser fiel Todos os meses Você vai fazer A sua contribuição Todos os meses E esse terço No Natal Já vai ser o terço Que você vai ter em mãos E você vai rezar E você diz Mas Alcides Um terço desse Custa muito caro É verdade Um terço desse Custa muito caro Só que O que nós vamos fazer Você não vai pagar Nada pelo terço Você apenas vai fazer A sua contribuição mensal E você vai ser fiel Mês a mês Eu pedi Que nós tivéssemos 500 pessoas Nessa madrugada Nós começamos agora Nossa novena Maria passa na frente E eu quero agradecer As 510 Pessoas Que nos ajudaram A levar adiante Essa missão Roda a vinheta E vamos a nossa novena Vai lá Eu quero que esse seja Um momento especial De bênçãos De graças Você vai sentir Uma paz agora Muito grande Eu te prometo isso Eu tenho aqui Essa imagem Maria passa na frente Uma imagem Uma imagem Que pela primeira vez Você está vendo Essa devoção Nesse tamanho Inclusive De 70 centímetros É uma imagem Que não tem pra vender Você não vai encontrar Em lugar nenhum Desse nosso mundo Só aqui Só aqui que nós temos Menino Jesus Pazes de resolver Cuida de tudo Mãe De tudo aquilo Que não está Ao nosso alcance Tu tens poder Pra isso Vai acalmando Serenando Amansando Amansando os corações Maria Passa a frente Acaba com todo o ódio Com todo o rancor Com toda a mágoa Toda a maldição Que toda a tristeza Se afaste Que toda a tentação Se afaste Vai tirando cada filho Do caminho da perdição Passa na frente Mãe Cuida de todos os detalhes Protege Ajuda Ampara Tu és mãe Vai abrindo o coração Daquele que se sente Fragilizado Se sente pequeno Passa na frente Mãe Vai conduzindo Levando Ajudando Curando Passa na frente Mãe Que ninguém se sinta Desorientado Perdido Confuso Que essa seja Uma madrugada De sabedoria De iluminação De paz É por isso que eu faço Essa oração Pedindo bênçãos E graças A Nossa Senhora Eu quero Nesse momento Rezar com a Sueli Sueli Muito bom dia Meu anjo Bom dia Da Alcides Nós vamos rezar juntos Nesse momento Mas eu preciso saber Qual é a intenção Qual é o pedido Que está no seu coração E nesse momento Você quer que Maria Passe a frente Quero que passe a frente A todas as viúvas Como eu sou A todos os desempregados E a todos que sofrem Por solidão E quero agradecer Muito a você Muito mais a você Por fazer parte Conosco Nessas noites De tristeza De angústia Enfim Quero agradecer Por tudo E por você Principalmente Sueli Você vai sentir Uma paz Muito grande Nesse momento Eu te prometo isso Porque é isso Que eu tenho visto Todas as madrugadas As pessoas que vão rezando E vão recebendo As orações Tem um país todo Que nesse momento Se une em oração Por você A Sueli Aparecida Que mora Em Rio Claro Aqui até perto De nós Perto ali De Piracicaba E eu quero que Nesse momento Você se sinta Tão especial Ao coração De Nossa Senhora Tão especial Ao coração De Deus Reza comigo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora na hora De nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por todas as viúvas e pela Sueli de forma especial, que todo o vazio do coração seja preenchido agora com o carinho, o amor, o bálsamo que vem, que cura toda a ferida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora você vai sentir uma paz muito grande e essa paz é presente de Nossa Senhora para você. Você vai se sentir renovada nas suas forças. Eu te prometo isso, no nome daquele que me traz aqui todas as madrugadas para eu fazer esse programa, o próprio Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma alegria vai tomar conta do seu coração agora e vai tomar conta também do coração daqueles que até agora estavam tristes, sem forças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Karen Cristina entrou em contato com a gente, está há quatro anos em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho e eu quero pedir nesse momento para que o Brasil inteiro se una. Karen Cristina, Brasil inteiro reza essa Ave Maria por você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isabelle Ramalho, você não está sozinha. Eu estou agora, nesse momento, apresentando essa mão de Nossa Senhora. Coloca a sua mão nesta mãozinha aqui, desta imagem e saiba que Nossa Senhora está cuidando de você. Minha filha, hoje você vai reencontrar forças para retomar a sua caminhada. Leila Costa, você está com várias dificuldades financeiras e está pedindo a proteção de Nossa Senhora. Pede que Nossa Senhora passe à frente, dá a mão a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Débora Rocha, eu estou rezando por você, filha. Você está precisando de saúde. Cleodiana Silva, você está precisando de uma causa na justiça, você está precisando que seja resolvida e que corra tudo bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gabriel Moura, você tem quatro meses e teve uma parada cardíaca e está com sequelas. Eu vou pedir nesse momento que todos nós nos unamos em oração, pedindo bênçãos e graças dos céus. Joyce, você está precisando de uma graça e eu sei que você está pedindo agora a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você viu como a sua voz foi se transformando, Sueli, e você agora está mais forte. E por isso eu rezo por você, pela sua família, pela Nathalie, pela Amanda e o Alain e o Marcos, que pede pela Daiane, vai fazer uma entrevista de emprego agora, nesses dias. E eu quero nesse momento ler os nomes que acabam de chegar. Eu quero agradecer. Sandra Sueli Leite D'Amato. Sandra, muito obrigado, filha. Muito obrigado por nos socorrer num dia como o de hoje, que nós estamos precisando da ajuda. A Doralice Diniz, muito obrigado, Doralice. Você está sendo um anjo para nós. Muito obrigado, Eulina Vieira, Karina Pereira, Raimunda Neves, muito obrigado. Margarida de Oliveira, muito obrigado. Cleide Sueli Gonçalves, muito obrigado. Cirila de Souza, muito obrigado. Eliana Aparecida, Deus recompense a sua ajuda, filha. Karina de Cássia, muito obrigado. Sônia Maria de Franca, muito obrigado. Inácia Marques, obrigado, Inácia. Maria de Lourdes, obrigado por estender as mãos e vir em nosso socorro. Daiana Cristina, muito obrigado. Aline Costa, Deus abençoe você, filha. E eu quero agradecer também Edith Maria Lima, Edson Fernandes Júnior, Edith Maria Lima. Muito obrigado a todos esses que estão estendendo as mãos nesse momento e nos ajudando. E nesse momento eu peço que minha produção coloque o número daqueles que ligaram. Muito obrigado a vocês, viu? Já são mais de 500 pessoas e eu quero agradecer a essas mais de 500 pessoas que estão nesse momento. Estão, ah lá, 537. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por acreditar que vale a pena todas as madrugadas levar adiante essa missão. Sueli, muito obrigado mais uma vez, meu anjo. Diga comigo assim, uma oração de consagração, porque você vai fazer e o Brasil nesse momento reza comigo e também faz. Senhora minha e minha mãe, eu me ofereço todo a vós em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, as minhas alegrias, as minhas vitórias, as minhas lutas e as minhas derrotas. Ofereço tudo ao vosso coração de mãe, nossa senhora mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa senhora mãe de todas as graças, rogai por nós, cuidai das nossas famílias, cuidai das nossas famílias, assim seja. Assim seja. Sueli vai sentir uma paz muito grande agora, eu prometi isso a ela e eu peço que venham bênçãos e graças dos céus. E esses nomes todos nesse momento oferecidos à nossa caixinha de oração. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus. 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 Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de Mãe. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus. 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 Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Uma boa viagem de volta à Hortolândia. Você que está em casa. Imagina. Já viajaram, chegaram até aqui. Vieram voluntariamente. Então, se você pode, siga eles no Instagram. Manda uma mensagem nesse telefone. E eu vou ficar muito agradecido do carinho do meu público para com eles. Assim como eu quero agradecer meu bom irmão William Lopes. William, você tem sido luz na vida de tantas pessoas que te conhecem, Sabem do seu trabalho Tenho admiração por você Muito obrigado, meu bom amigo Obrigado, viu? Muito feliz de estar aqui Parabéns, Manda, parabéns Muito talento E você, as pessoas de casa Sabem, uma das pessoas Mais maravilhosas Que o Papai do Céu enviou pra gente Pode seguir você no Instagram? Claro, claro William Lopes Você que gosta de esporte Está aqui alguém que entende Tudo de esporte Tudo Mais ou menos Seguindo o Instagram Você vai acompanhar tudo que é novidade Tudo que acontece no mundo do esporte Então vou pedir que você não perca tempo Seja rápido Eu quero que você siga o William E deixe uma mensagem carinhosa Obrigado, William Obrigado, viu? Muito feliz O programa está quase terminando Eu só quero fazer a oração da noite Então façamos nesse momento Com a vinheta da oração da noite Vai lá Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Por quanto Não nos destinou Deus Para a ira Mas para alcançar a salvação Ele morreu por nós Afim de que nós Quer em estado de vigília Quer de sono Vivamos em união Com ele Esse é o momento De você entender Que essa ira Que está aí no coração Essa raiva Que tudo isso Vai embora Que tudo isso Se afaste E você Reencontre a paz Que você Tanto precisa Senhor Que eu possa refazer Minhas forças Com um sono calmo E que as obras Que eu fiz Por vossa graça Sejam abençoadas E o Senhor Todo-Poderoso Me conceda Uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte santa E serena Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eu estou aqui Pela Rede Vida Todos os dias Às 11h15 da manhã Às 4h15 da tarde Então Esses dois momentos Eu vou esperar você 11h15 da manhã 4h15 da tarde São os dois momentos Ao longo do dia Que eu quero Fazer companhia Para você Rezar por você Fazer a novena Maria Passar na frente Com você Meia noite Vou estar aqui Sempre Pela Rede Vida Sendo também Sua companhia E esse programa Tem a reprise A partir das 3h Das 3h às 5h da manhã Eu quero nesse momento Fazer o sorteio Mas eu vou deixar William Por favor Me ajuda Quem é que vai ganhar Esse terço lindo Que eu tenho aqui em mãos Lá de baixo Esse terço que eu rezei O tempo todo E esse terço Já não vai ser mais meu Quem é? Ana Martins dos Santos Então mostra para todo mundo Ana Martins dos Santos Meus parabéns E a partir desse momento Esse terço Já fica aqui Presente para Ana Martins Deus te abençoe Obrigado por tudo Fique na paz Ele vem Manso e humilde Do coração É de onde brota o louvor É o que quer o meu Senhor E quando eu me vejo Com os braços aos céus A voz não cabe na garganta Que o louvor me pegou O louvor me pegou Eleva a minha vida Adeus Abro os meus lábios Adeus Eu abro os meus braços Adeus Tudo eleva e entrego A minha vida Adeus Abro os meus lábios Adeus Eu abro os meus braços Adeus Tudo eleva e entrego Adeus